Dois carros juntos, a viaja Esse é aquele vídeo que eu te conto um resumão sobre determinada animação E hoje o resumão é sobre a série Carros na Estrada Que já está disponível no Disney Plus Esse vídeo vai ter spoilers, vamos lá Eu sou João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes E no primeiro episódio já começa com Relâmpago McQueen Treinando na pista lá de terra em Radiator Springs Até que o Matt chega e fala que está indo pegar a estrada até o casamento da sua irmã O McQueen fica sem entender nada, tipo, não só ele né Todos de Radiator Springs ficam surpresos e felizes ao mesmo tempo em saber que o Matt tem uma irmã Para o Matt não ir sozinho, o McQueen quis ir junto para fazer companhia Só que ele queria ir no caminhão do Mc e o Matt queria ir dirigindo pela estrada E no fim os dois pegaram a estrada né Por isso que se chama Carros na Estrada, senão seria Carros com o Mc Na estrada o Matt conta que tem muito medo da irmã E logo em seguida eles dão de cara com um Dinopark, tipo um museu sobre dinossauros Lá eles encontram vários dinossauros e aí uma historiadora começa a falar curiosidades sobre os dinossauros O Matt pega no sono e fica numa brisa muito louca Aí ele imagina que ele e o McQueen estão na época dos dinossauros e que estão sendo perseguidos por um E olha só que top a caracterização deles, parecendo os homens das cavernas O dinossauro pega o McQueen pela boca e está prestes a devorá-lo até que o guincho mais famoso do mundo salva o seu melhor amigo Logo depois da perseguição um outro dinossauro chega na parada e rola uma briga de gigantes O dinossauro pega o McQueen de novo e o Matt segura ele e os dois dinossauros pelo guincho O Matt é muito forte, ele segura o McQueen e dois dinossauros pelo guincho Aí o Matt acorda da brisa dele, a maioria da galera dá risada, o relâmpago não entende nada E o Matt fala que aprendeu muita coisa sobre os dinossauros E o primeiro episódio termina com o Matt se assustando com a estátua do dinossauro O mesmo que ele enfrentou no sonho dele, tipo na brisa dele né, brisas do Matt No segundo episódio vem uma pegada de terror McQueen e Matt estão na estrada e o Matt queria ter parado em um hotel Porque estava com um cara que ia chover e o McQueen queria ir andando E aí o que acontece? Começa a chover e os dois ficam encharcados E encontram um hotel assustador e medonho chamado Luz Apagada Na porta do hotel eles são recebidos por um cara bem estranho e suspeito O Matt tá com muito medo de entrar no hotel e o McQueen tá de boa, não tá nem aí Ele quer só cochilar Bem-vindos Não, 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 não Eles entram e o lugar é muito assustador Um hotel fantasma e mal assombrado Só que na hora de dormir quem fica com medo é o McQueen E o Matt fica lá de boa, roncando e dormindo sossegado E aí galera, coisas estranhas começam a acontecer pro McQueen Uma voz sinistra começa a chamar o nome do McQueen Isso arrepiou demais E essa voz continua chamando ele e ele vai seguindo a voz e caminha pelo hotel Aí passando pelo corredor, três carros fantasmas saíram dos quadros da parede E começaram a seguir o Kachau Eu quero destacar aqui os takes do McQueen andando, dirigindo pelo hotel Ficou uma cena bem bonita Com vários ângulos diferentes, planos diferentes Nossa, sensacional E aí, a voz que chama o McQueen na verdade são de duas menininhas possuídas e medonhas Vem correr com a gente, relâmpago Que é uma referência ao filme O Iluminado Nesse episódio, inclusive, tem várias referências ao Iluminado Logo depois, o McQueen fica apavorado Dá de cara com as menininhas lá e tenta sair de lá Só que ele bate nas paredes enquanto ele faz a manobra O McQueen tá no rolê mais aleatório da vida dele O cara, depois de fugir, acaba parando numa festa fantasma E ainda um carro muito louco começa a perseguir o McQueen de novo Coitado dele E finalmente ele chega no quarto e quando ele começa a pegar no sono O despertador toca e já é hora de acordar Então, isso tudo que aconteceu foi real E ainda descobrimos que aquele carro doido lá do começo Era o fundador do hotel e também um fantasma No terceiro episódio, o Matt quer ser muito veloz e quer voar Então, eles encontram um lugar onde fazem testes de voos em carros e em outros automóveis O McQueen não curte muito a ideia do Matt fazer isso Mas o Matt acaba ganhando umas turbinas muito tops e corre na mesma velocidade que o McQueen Até um pouco mais rápido Aí ele vai muito rápido e as turbinas começam a se soltar e o Matt morre Aí no céu, ele encontra um outro carro e os dois ficam lá conversando O Matt quer voltar à vida e tenta convencer esse outro carro a deixar ele voltar E aí, ele mesmo vai até seu corpo, abre a porta, entra e volta à vida Galera, eu achei incrível Pela primeira vez, eu acho, né, que a gente vê uma porta abrindo no universo de carros O Matt consegue se salvar e pega a estrada de volta com o McQueen E eu também fiz um resumão sobre a história dos três filmes de carros Tá top demais, sensacional Assim que esse vídeo acabar, clica nesse card e assista lá Entrando para o quarto episódio, começa a rolar uns ciúmes entre os dois O McQueen quer ficar só com o Matt E o Matt fez amizade com três carros que não são tão amigáveis assim Esses três querem pegar, sequestrar o pé grande E o Matt com o McQueen acabaram entrando nessa parada de ir atrás do pé grande também O McQueen não tava muito afim e ficou pra trás Até que o Monster Truck começa a persegui-lo Uma cena top demais, ele tá fugindo no meio da floresta escura e tal, né Uma pegada muito legal E aí o Relâmpago McQueen é capturado O nome da Monster Truck que capturou o McQueen é Ivy Ela conta que em seu passado ela era um Monster Truck incrível E que fazia várias apresentações Aí o Matt chega pra salvar o McQueen e também é capturado Essa série tá muito boa E pra se salvarem, os dois se juntam com a Ivy Para afastar aqueles outros três carros da região O plano começa e os três são capturados E o McQueen se veste de alienígena A Ivy também E o Matt era a vítima dos alienígenas Os três carros ficaram com muito medo e foram embora correndo E a Ivy pega a estrada junto com o Relâmpago McQueen e com o Matt Eu acho que fiquei intocada há tempo demais Fala sério, galera Em Carros na Estrada você vai ver o Relâmpago McQueen fantasiado de alienígena No quinto episódio, Ivy e o Matt entram num lava jato Ela sai toda diferente e o Matt fica igual No meio da estrada eles encontram um circo A Ivy e o Matt ficam super animados Mas o McQueen fica com muito medo dos palhaços E ele foi forçado a entrar no circo O cara não queria de jeito nenhum O espetáculo começa e o McQueen continua com medo e muito assustado Logo depois a Ivy é chamada no palco E faz o seu tão sonhado número E dá um show, galera E ela acaba ficando por lá no circo E o Matt e o McQueen vão embora No sexto episódio de Carros na Estrada O Matt fala sobre a paixão que ele tem com os caminhões E fala que queria ser um deles No meio da estrada eles encontram uma parada de caminhões Onde tá cheio de caminhões O McQueen entra na lojinha Enquanto isso, o Matt fica com os caminhões Que começam a cantar e a dançar O Matt não tá entendendo nada do que tá acontecendo Mas ele curte bastante E o McQueen continua lá na lojinha E a música lá, rolando do lado de fora Até o carro do Pizza Planet Tá nesse rolê Olha ele ali A música acaba O McQueen sai da loja E eles vão embora Eu curti esse episódio demais A música dos caminhões é sensacional Sério, sensacional No sétimo episódio Os dois dão de cara com o set de gravação Onde eles estão gravando um filme Os produtores reconhecem o McQueen E dão um personagem pra ele fazer o filme E ele fica muito feliz Isso é sério? Eu? Num filme? O personagem do McQueen é o delegado Ele entra em cena e só tem uma fala Mas ele não tá conseguindo fazer do jeito que a diretora queria E foram mais de 30 tentativas pra ele conseguir Tomada 37 Não olha pra mim Aí nos bastidores O Matt pega um cérebro gigante E faz uma brincadeira com o McQueen A equipe do filme curtiu o que o Matt fez E convidou ele pra estrelar no filme também O Matt foi se destacando cada vez mais E todos gostavam muito dele E ele foi ganhando cada vez mais personagens Até interpretou o presidente dos Estados Unidos E o McQueen foi ficando com ciúmes E com raiva do sucesso do Matt No fim das contas o filme foi cancelado Os dois perderam os papéis E a Ivy foi descoberta lá no circo E foi contratada pra estrelar o musical Entrando no oitavo episódio de Carros na Estrada Os dois estão discutindo e estão irritados um com o outro Por coisas bobas E aí um caminhão de sorvete medonho E vários outros carros esquisitos Capturam o McQueen e o Matt É cada uma que esses dois se metem Eles estão em um lugar que remete muito a um futuro pós-apocalipse Um estilo Mad Max E esse grupo de carros estão se preparando pra uma guerra A líder do grupo coloca os dois no cone do trovão Onde eles terão que correr e passar por vários obstáculos E quem sobreviver fará parte do grupo Só que os dois Eles só querem se mandar de lá Eles não querem participar de guerra e de grupo nenhum Bom, eles se vestem iguais aos outros carros E entram no cone do trovão Só que o grupo inimigo estava chegando antes do esperado Os dois percebem que não tem ninguém lá Vendo eles no cone e saem Quando o Kachau e o Guicho vão escapar de fininho O caminhão de sorvete leva os dois pro campo de batalha E os caras tão lá no rolê aleatório de novo Só que no meio de uma conversa O McQueen percebe que esses dois grupos estão lutando Por uma coisa que nem eles sabem Tipo, eles esqueceram o motivo da briga e tão brigando mesmo assim Vocês nem lembram porque tão brigando? A gente não lembra não Então, o McQueen sobem uma pedra e fazem um discurso de paz Pra eles pararem com a guerra E aí, galera, eles ignoram o discurso e saem no tapa Os dois fogem e vão pro posto tomar um refri E quando eles percebem, o discurso fez efeito sim E os dois grupos estavam juntos No nono e último episódio da série McQueen fala que quer voltar de avião para a Radiator Springs E o Matt quer voltar pela estrada Eles chegam no casamento da irmã do Matt E é numa mansão Descobrimos que o Matt passou a infância nessa mansão E do nada, galera, aparece Cruz Ramirez Eu amei esse momento Eu amei esse momento E nessa cena também ficamos sabendo Que o cara que é a irmã do Matt vai se casar É primo da Cruz Ramirez Ah, é casamento do meu primo Mateu Ele vai juntar os trapos com uma socialite Ela também fala que nesse tempo Ela abriu uma escola de corrida Abriu uma ONG e tá aprendendo francês Formei uma ONG que oferece pneu de neve Pra quem tem peso leve E tô aprendendo francês E logo depois conhecemos a irmã do Matt A Mattia Eles começam a discutir E fazem uma competição Pra ver quem é o melhor A competição rolou por um bom tempo E a Mattia venceu Eles se acalmaram, relaxaram E voltaram pra festa de casamento Só que o padre cansou de tanto esperar E foi embora E quando parecia que tudo estava perdido Cruz Ramirez Realiza a cerimônia E os dois se casam Eu os declaro Casados O Matt faz um discurso muito bonito Sobre a vida Que faz o McQueen refletir bastante E decidir Que não quer mais voltar de avião Para Radiator Springs E sim Ir pela estrada Que era o que o Matt queria Desde o começo E a série termina Já que eles vão voltar Pela estrada Pensando bem Isso é um baita gancho Para uma segunda temporada E até mesmo Para um Carros 4 Quem sabe né E aí O que você achou De carros na estrada Deixe aqui nos comentários Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo A gente se encontra já já Aqui da Raio Filmes Muito obrigado Valeu Tchau